Miguel. O advento de uma nova ronda. Bem amados filhos da luz, bem amados filhos da fonte, eu o saúdo. Eu sou Miguel, príncipe regente das milícias celestes. Eu venho para dizer-lhes, em ressonância direta com a vontade do pai, que o que deve realizar-se se realizará, com ou sem a participação de tal ou tal ser na superfície deste planeta, porque a graça, doravante, não se embaraça mais com qualquer questão de pessoas para estabelecer e restabelecer o que deve sê-lo. Aqueles que responderam ao apelo veem-se, portanto, instruídos da verdade que eles se servem a si mesmos, simplesmente, colocando-se, totalmente, ao serviço dessa verdade. Aqueles que ainda não responderam ao apelo e que a ele responderão ou não se verão, simplesmente, propostos a ressonância a mais perfeita ao seu posicionamento de consciência. A clareza irá para a clareza. A aprovação irá à procrastinação. A confusão ou a ignorância responderá à ignorância e à confusão. Assim, cada um vê-se-á servido, pela vida, do que ele serve. A hora é para a reunião dos filhos da fonte que, simplesmente, reconhecem-se como tal. Assim, portanto, eu proclamo, tanto neste espaço como em sua humanidade, o advento de uma nova ronda, a ronda fraterna dos filhos da fonte, que juntam seu coração ao nosso, nesse único coração, que juntam seus passos de dança à nossa dança, nessa única dança, dança de verdade dirigida pela graça, no amor que nós somos. Eu não venho dizer-lhes para saltar de alegria, eu venho dizer-lhes que tudo o que não se reconhece como a alegria vai saltar-lhes, literalmente, na cara. Porque, doravante, não pode mais haver a mínima diferença de consciência entre o que você pretende ser, e o que a vida remete você, de onde você é, em verdade. Eu sou Miguel, príncipe regente das milícias celestes, e eu venho ordenar, em total conformidade com o ordenamento divino, a reordenação desse mundo. Então, eu não lhe digo, esteja às ordens, mas eu lhe digo, Se tal é o apelo de seu coração, não espere mais um único segundo, antes de entregar-se totalmente à ordem de funcionamento. Porque, na ordem natural das coisas que vêm revelar-se nesse mundo, em toda a sua magnificência, ser-lhe-á dado a viver. Com a força implacável da verdade, que nada pode funcionar, mas muito tempo fora do amor. O que é apenas ilusório, não será mais sustentado nessa ordem divina e, portanto, não funcionará mais, simplesmente. O que não está conforme no amor, após ter sido chamado, em muitas e muitas reprises, a retomar pé nessa marcha interior que avança apenas na direção do coração, perder-se-á em diligências cada vez mais confusas. O tempo escoou-se no qual vocês podiam brincar de percorrer. O que percorre sozinho, de toda a eternidade, na perfeição da criação, doravante, não se sobrecarregará mais de passos desagradáveis e diligências contra a natureza. Porque a única diligência natural é, efetivamente, aquela que abandona os mercados e pechinchas, conscientes e inconscientes desse mundo, para não mais inscrever seus passos que não no que funciona, já, sem qualquer intervenção da pequena pessoa, que vocês não são. Essa marcha desenrola-se a partir do coração do que vocês já são. E, conforme vocês ali estejam colocados, ou não, em sua verdade eterna, o que se desenrolará será, cada vez mais, ou um tapete de rosas, ou um caminho de cruzes. Não para infligir o que quer que seja, a pequena pessoa, mas para que ela se volte, enfim, para viver que não há, de fato, ninguém em todo esse cinema. E que, quando o pai soa, é tempo de erguer-se, em si, e de deixar a projeção do filme. Então, o que se ergue, desviando-se do que você não é, não tem que colocar seus negócios em ordem, mas apenas a perceber-se, numa explosão de riso, que o lugar que ele procurava já está aí. Porque cada ser que desperta essa verdade reencontra, então, seu lugar nessa ronda dos mundos que, de fato, nesse chamado à ordem, devolve-lhe, precisamente, o lugar correspondente ao lugar que ele fez, em si, nessa verdade. Sejam abençoados, qualquer que seja o seu lugar.